A gente está na ciclovia de São José dos Campos A gente veio fazer um passeio de manhã e está voltando para casa agora Ciclovia mais longa da cidade, mais comprida, toda cimentada, com vários cruzamentos Eu, a Giz e o meu irmão, muito gostoso o passeio Usamento Aconteceu alguma coisa aqui O que aconteceu aí? Acidente Acidente, atropelamento, né? Tem muito cruzamento, né? Aconteceu Porque esse guidom é muito baixo Ele força um pouco a musculatura do ombro Ele força um pouco a musculatura do ombro Olha que trecho legal aqui, olha R$ 640,00 e R$ 990,00 Olha Vitão, vamos! Enfim, que o deus é muito bom, então A Taila está ab吸ada aqui Para a Amazônia dos Santos, ela é ação Centro de Á fins de Passos É muito bom Achei de Aqui Os Santos Que é permitido Que funcionamos ao deus Enfim interfere com os tiros É importante Que funcionou Tudo bem? Tchau.